Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui de novo pra mais uma Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder uma pergunta que na verdade é um follow-up de um outro vídeo que eu fiz e o Mário Augusto deixou um comentário que eu acho legal que ele fez aqui pra gente poder complementar que foi o vídeo que eu fiz falando sobre a questão de corrigir rosnado, se é certo ou se é errado, né? No vídeo anterior eu falei sobre a questão de corrigir rosnado e as situações específicas e por que às vezes isso gera uma certa confusão, né, na cabeça das pessoas. No sentido de se você corrigir o rosnado, você pode eliminar na verdade os sinais que parece ser uma mordida. Então quem quiser saber um pouquinho mais, assiste esse vídeo anterior porque hoje eu só vou complementar, tá? O Mário mandou a pergunta, ele falou, olá Raquel, tudo bem? Trabalho com cães, ainda tô maldando a minha metodologia de trabalho. Tenho uma dúvida, num trabalho de dessensibilização, se eu punir todas as vezes que o cachorro rosnar, como conseguiria medir o quão confortável ele tá naquela situação? Me parece que esse é o ponto. Torna-se impossível ter um parâmetro pra lidar com a causa do rosnado. Mário, muito legal a sua pergunta, tá? O que eu acho que é importante você considerar? Tem muitas variáveis nesse caso, por isso que até no final acho que a conclusão do meu vídeo não foi nenhuma resposta, não necessariamente sim, nem necessariamente não. Você tá falando aí num trabalho de dessensibilização. Você tá dessensibilizando o cachorro aqui. Tem várias situações pra que você pode considerar isso. Você pode tá trabalhando a sensibilização ao toque, a manipulação, a aproximação de pessoas, a questão de comportamento possessivo, a questão de reatividade na guia. Tem mil situações. Quando a gente fala de dessensibilizar, na verdade você vai reconstruir uma associação. O cachorro tem uma sensibilidade maior a um tipo de situação, ele reage mal, você quer quebrar esse ciclo e criar uma nova relação. Então é uma reconstrução. Então tudo depende, tá? Então, por exemplo, eu acho que um grande ponto importante pra gente considerar aqui é a questão de contato humano e aproximação de outros cães. Esse talvez seja um ponto que as pessoas mais tenham dúvida, né? E aí eu acho que é onde as opiniões diferem um pouco, porque eu, Raquel, na verdade, eu não espero que o meu cachorro tolere uma aproximação invasiva. Seria, na minha visão, injusto, tá? Eu prefiro que o meu cachorro... Agora, eu espero que ele não reaja necessariamente sem considerar a minha postura naquela situação. O que eu quero dizer com isso, tá? Isso eu tô falando especificamente na questão de cachorros na rua e aproximação de outros cães, tá? Eu espero que o meu cachorro siga a minha orientação ao longo do passeio. Se o meu cachorro estiver comigo, eu tiver uma certa distância de outro cachorro, e o meu cachorro de longe rodinar, com certeza ele vai ser corrigível. Certeza absoluta, eu não vou considerar nenhum outro ponto pra mim aquilo errado e ponto final. Agora, se eu estiver numa situação onde eu permito que o outro cachorro se aproxime do meu, e o outro cachorro tem um comportamento invasivo, e eu não entro pra intervir, e o meu cachorro rogna, não seria justo eu corrigir. Então, eu acho que eu fiz até essa análise no vídeo. Então, mas tem várias outras situações específicas. Vamos dizer que você tá falando de reconstruir a questão da associação com toque e manipulação, tá? Claro que você vai ter que trabalhar com a focinheira e tudo, e você vai fazer o processo aos poucos. Você vai apresentar essa nova, essa atividade, na verdade, de uma maneira diferente. Então, você pode introduzir comida do dia um pouco pra casar com essa associação. Porém, eu continuaria corrigindo o rosnado. Por quê? O cachorro pode... Claro que ele tá desconfortável. Você até usou uma palavra bacana, que você falou, como eu vou medir o quão confortável o cachorro tá naquela situação? Todos os cachorros que rosnam em situações que são um possível risco, ele já está em desconforto, tá? Ele já está. O desconforto já existe. O que é que você precisa entender? Se o desconforto, ele é justificável ou não. Então, quando eu falei da questão, dei o primeiro exemplo do cachorro na guia, aproximação invasiva, seria justificável se eu não soubesse o que fazer na situação, eu vou intervir. Se eu não intervir, se eu não fizer nada e deixar que o cachorro invada o espaço do meu e tenha essa postura errada, e o meu cachorro rosnar, não é justo na minha parte corrigir. Mas o erro foi meu. Quando a gente tá falando de... Tem várias situações diferentes, eu acho que os dois lados da moeda que precisa ficar claro pra todo mundo é o seguinte. Toda vez que você reconstrói, dessensibiliza ou cria uma relação nova com o cachorro ou com a situação que anteriormente era negativa, você tem que preparar o cenário pro seu cachorro ter sucesso. Claro que você pode usar uma série de coisas positivas no processo, mas você precisa marcar o que você não quer, que é o rosnado. Então, por exemplo, cães que rosnam pra crianças, ou aproximação de criança. Você vai fazer um protocolo onde, primeiro, você estabelece um lugar onde você quer que o cachorro fique. Você delimita esse espaço e você introduz a criança de uma maneira onde, primeiro, a criança existe, depois a criança se movimenta, depois a criança se movimenta um pouco na direção do cachorro sem tocar, e assim vai. Você, como elemento principal, gerenciando essa situação, se você fizer as coisas de forma justa, e o rosnado continuar acontecendo, você vai corrigir o rosnado aos poucos, porque tem que existir uma consequência maior. Então, o cachorro tem uma reação ruim, porque ele tem uma relação ruim com alguma coisa. Se você quer quebrar essa relação ruim, você precisa de duas coisas. Inserir um elemento positivo que você acha que o cachorro vai associar melhor, mas antes você tem que corrigir o que você não quer. Então, você não pode dar um pedaço de comida para um cachorro que está rosnando, e convencer ele a parar de rosnar, porque o pedaço de comida é mais interessante. Por quê? Porque você estaria recompensando o próprio rosnado. O ciclo seria, a criança ou estranho se aproxima, eu rosno, eu ganho petisco ou a comida, e aí eu começo o ciclo mais uma vez. Então, essa é a associação que você cria para o cachorro. Versus, eu quero recriar o cenário, eu vou criar distância, gerenciar o espaço, ter cachorro na guia, focinheira, tudo bonitinho. Primeiro rosnado, corrige, a pessoa passa de novo. Segundo rosnado, corrige, a pessoa passa de novo. Terceira oportunidade, o cachorro está em silêncio, a pessoa passa de novo, eu pago. Então, eu faço a reconstrução dessa maneira, tá? É como eu falei, cada situação é específica, de cada cachorro, o ambiente onde ele está, e o comportamento das pessoas ao redor dele ali. Mas eu acho que não adianta a gente generalizar e dizer que todas as vezes que a gente vai corrigir um rosnado, a gente vai inibir a possibilidade do cachorro atacar. Como também, você não pode dizer que todas as correções, sem uma preparação adequada, e sem uma introdução do que você quer, também vão funcionar. Então, cada caso é um caso, avalie direitinho. Se você tiver algum caso na mão, ou se você já tiver passado por isso alguma vez, Mário, explica pra mim aqui, me dá um pouquinho mais de detalhe do seu caso, que eu te falo como que é, qual seria o meu approach aí nessa situação. Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro pra vocês. Eu acho que, de novo, talvez essa discussão toda surja ao redor da questão de que as pessoas põem um peso muito grande, se o cachorro está confortável ou não, se ele está feliz ou não, se ele está contente ou não. Então, não pode ser tudo, você não pode tentar acomodar todas as emoções do cachorro e proteger o cachorro de um possível estresse, porque estresse é necessário pro aprendizado. Então, todos os animais passam por estresse um momento ou outro até eles entenderem o limite. Então, eu acho que a questão aí é estabelecer um limite até onde é justo, justificável, arrosnado, e até onde o cachorro passa do limite, porque ele está arrosnando, porque ele entende o quê? Ninguém advoga por ele, ele é o dono da casa, ele é o cachorro territorial, ele define quem se move e quem não se move. Então, tem todas essas questões a se considerar. Então, esse é o meu complementozinho, esse vídeo vai ser um pouco mais curtinho, porque eu dei mais detalhes no vídeo anterior, mas se vocês tiverem dúvidas, você, Mário, se quiser me dar um pouco mais de detalhes sobre algum caso específico, onde você esteja na dúvida, se você corrigiu ou não, deixa aqui. E vocês todos, né, com certeza, deixem aqui os comentários, que é sempre um prazer no vídeo de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.